Bem-vindos ao canal Frederico Monteiro Game Dev. Se você é um amante de jogos 2D em Pixel Art, então este vídeo é perfeito para você. Nesta nova série de vídeos, vamos explorar uma versão gratuita de uma das ferramentas mais populares para a criação de Pixel Art, o Librisprite. Neste vídeo você aprenderá os fundamentos básicos de como as ferramentas do Librisprite funcionam, como usar sua interface e muito mais. Com este tutorial você estará pronto para começar a criar suas próprias obras de arte em Pixel Art e implementá-las em seu jogo 2D. Então, se você está pronto para levar suas habilidades de Pixel Art para o próximo nível, não perca este vídeo. Bom, a primeira coisa para a gente começar a criar nossas primeiras artes é baixar o programa. E o programa que eu indico é o Librisprite. Antes eu usava Photoshop, como vocês podem ver nos vídeos anteriores, mas como o Photoshop é uma ferramenta muito cara, decidi procurar outra alternativa. E a alternativa que eu achei foi justamente o Librisprite. Ele é uma versão gratuita do programa mais famoso para fazer Pixel Art, que é o Azespite. Ou seja, ele é uma versão que foi criada a partir do código-fonte do Azespite. E o site para você encontrar ele é Librisprite. Já que em cima você percebe que ele realmente é uma cópia meio que descarada do Azespite, eu já tinha baixado antigamente uma versão do Azespite, que era uma versão compilada diretamente do código-fonte do GitHub do Azespite. Porque eles disponibilizam, você só precisava fazer a compilação. Mas dessa vez eu encontrei essa versão que ela já vem compilada, você só baixa, vir aqui em Download e escolher o sistema que você está utilizando. Caso seja Mac, Linux ou Windows. Eu baixei essa da Windows, que eu uso o Windows aqui em casa. Quando você baixa ele, ele vem com arquivo zipado. Que ao você descomprimir, ele aparece esses arquivos. A única coisa que eu fiz aqui foi clicar com direito, enviar para a área de trabalho e acabei criando este ícone. Ao você clicar nele, como vocês podem ver, o visual realmente é bem similar ao Azespite. O que temos que fazer primeiro aqui é criar um novo arquivo. Vou trabalhar com tiles de 16x16, porque é um tamanho bom para iniciantes trabalhar, porque você não pode adicionar muitos detalhes, que tornaria difícil a criação. Então em 16 você cria tiles simples, com poucos pixels, mas que fica bem bonito no seu jogo. Aqui você deixa nessa opção do RGB transparente. Clique em OK. Aqui no centro você pode mexer com o scroll do mouse para dar zoom. Aqui fica as camadas, que nem no Photoshop, quem usou o Photoshop. Que é bem interessante você utilizar camadas na hora de criação dos seus tiles, porque você pode adicionar sombra, depois você pode fazer um tile sem o background, sem o fundo. Exportar realmente só o desenho que você fizer, porque quando você levar para a engine, você pode aplicar esse tile em cima de outro tile, sei lá, de um verde, como se fosse um grama. E organizar o melhor do jeito, se você quiser. Aqui no preview, vocês vão ver, ele faz o preview da arte, a pré-visualização da sua arte do tamanho original, que é o 16x16. E aqui as ferramentas básicas, aqui a seleção, você aperta M e seleciona ela. Lápis, que é o básico, que é o que você desenha. É a borracha. Para você observar o atalho, é só olhar esse shortcut que tem embaixo, que o lápis é B, a borracha é E. O conta-gota você usa para pegar uma cor que já está na sua tela de pintura. O zoom, que a gente vai utilizar aqui a bolinha do mouse. Essa ferramenta de mover, quando você seleciona, você pode mover com ela. Tem esse aqui, o balde de tinta, que você vai utilizar quando você quiser pintar uma área grande. Tipo, agora eu vou pintar, vou escolher um verde aqui, vou escolher esse daqui, não, esse daqui. E apertar o G e depois clicar. Feito isso, ele pinta toda a área. E esse aqui vai ser o padrão que eu vou utilizar para a nossa grama. Ferramenta de linha, você primeiro tem que escolher outra cor, mas não seja os como eu. Você clica, segura e arrasta. E aqui você faz a sua linha. Esse aqui é bom para fazer desenhos que sejam bem quadrados. Você tem aqui fazer linhas retas. Eu vou apertar Ctrl Z para voltar, assim como nos outros programas da Microsoft. Aqui é o retângulo, que é com uma linha, mas você pode também fazer elipses. Tem essa outra ferramenta de baixo, que você faz o desenho e ele preenche o desenho. Caso, se você não preencher as pontas, ele vai criar um caminho até fechar e poder preencher com a cor que você escolheu. E o último é o Blur. Só é mais utilizado quando você vai fazer pixel art com mais densidade de pixel, acima de 32. Porque se você usar Blur no Tile 7,16 por 16, ele não vai ter muito o que embaçar. Porque a tradução de Blur é embaçar, para quem não sabe. Existe outra ferramenta legal também. Se você vir aqui em View, você pode selecionar o modo de Tile e o Tile em Both Axes. Se você observar lá no Preview, no canto inferior direito, ele vai aumentar o quadrado. E quando eu desenhar, ele vai repetir esse quadrado. Ele está simulando a função de Tile. O termo certo é Tile mesmo, que é repetir a mesma imagem em várias direções. Que é o que a gente usa na Engine para desenhar o nosso mundo. É interessante você ativar quando você terminar o seu Tile. Para observar se ele realmente está fazendo o Tile correto. Porque se você encostar alguma coisa no final do Tile, eles vão perceber que ele vai acabar ficando feio. Ele vai ficar falso, o Tile. Não vai ficar repetindo da forma correta. No começo, eu gosto de deixar desativado. E só ativar na hora que eu for realmente até próximo de terminar. E dar uma observada. Outras funções interessantes aqui. Eu posso escolher mostrar o grid de pixel. Que é esse aqui. A cada pixel, ele coloca uma linha assim dessa, um quadrado. Essa grade. Que muitas vezes auxilia na hora de você contar. Eu tenho que colocar um pixel aqui a 3 de distância. Caso não tenha essa grade, você fica mais difícil. Porque você vai ter que colocar o mouse aqui. Aí contar, botar para um lado e botar para o outro lado. E assim você vai ter uma ideia mais de distância. Tem a opção de simetria. Caso você queira fazer algo simétrico. Você pode escolher a simetria horizontal ou a vertical. E com isso, chegamos ao final deste vídeo. Introdutório ao Libra Sprite. Mas não se preocupe. Esse foi apenas um gostinho do que está por vir. No próximo vídeo, vamos colocar a mão na massa e usar todas as ferramentas que aprendemos hoje para criar nosso primeiro tileset. Que será composto por vários tiles de grama para serem usados em nosso jogo no estilo The Legend of Zelda A Link to the Past. Então, fique ligado nesta playlist sobre a criação de jogos 2D em pixel art top-down utilizando a Godot Engine 4, que lançarei em breve. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like se gostou desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.